A noite ou minha mãe, a noite ou minha susa, o mata-me subir A noite ou minha bolete, a teia não vai dar, sim A noite ou minha fé, a noite ou minha rua, o mata-me subir Por as vezes, e lá bebe louco, o mata-me, o mata-me, o mata-me subir O mata-me subir, o mata-me subir, o mata-me subir A noite ou minha filha, o mata-me subir A noite ou minha filha, a teia não vai dar, sim A noite ou minha filha, o mata-me subir A noite ou minha filha, a teia não vai dar, sim A noite ou minha filha, a teia não vai dar, sim A noite ou minha filha, a teia não vai dar, sim Quando há dois, um pouquinho de tanto, a barba e rua, a senhora fila para mim Por as negras de verlor Mas eu fui quebrar a tampa do céu Da me enxame a raiz Por as negras de verlor